Mas vamos falar sobre o debate de ontem, eleições municipais 2024, sem cadeiradas, sem troca de socos e sem propostas. O debate da Band foi marcado pela discussão Enel-Aneel. Cabe a qual órgão a responsabilidade diante do caos em São Paulo? Ricardo Nunes e Guilherme Boulos usaram e abusaram da falta de luz na cidade para tratar de temas como poda de árvores, combate às enchentes e zeladoria. Entre uma provocação e outra, essa imagem que vai rodar agora, que a gente está acompanhando, está viralizando nas redes sociais. Esse abraço dos candidatos, tudo bem depois de um certo clima tenso, mas mesmo assim é uma cena que a gente não entende. Ricardo Nunes, Bruno Musa já se sentindo um pouquinho com a pegada de é campeão, até mesmo abraçando Boulos, que achou desse debate de ontem. E essa discussão da Enel, inevitavelmente teria que entrar realmente no debate a Prefeitura de São Paulo. Bom, não é porque eles são qualquer pessoa, quando é adversário político, que deve ser inimigo, mas depois de tantos xingamentos, agora sorrisinhos, abraços, realmente é algo muito estranho. Mostra que há um teatro por completo e nós sempre somos os bobos da corte, a população que financia tudo isso. E aqui esquecendo quem são as pessoas que estão aí, tá? Eu, como eu defendo basicamente, todo mundo que me defende sabe que nesse ponto econômico eu sou libertário, eu não acredito em político mesmo. E eu acho que as mudanças vêm de fora pra dentro e não ao contrário. Então isso pra mim é simplesmente um teatro. Eu não consigo entender a ideia de você xingar tanto uma pessoa ao longo dos últimos dois meses e agora abrir um sorriso de orelha a orelha e se abraçar. É algo totalmente estranho, quando as câmeras colocam o play, novamente voltam aquelas caras raivosas e os ataques uns aos outros. Ora, não temos mais quatro anos de idade que não conseguimos perceber a diferença. Veja nas imagens que estão rodando aí, né? Então, algo muito estranho sobre isso. Sobre a Enel, é o que a gente falou ontem. Eu acho que a Enel é um ponto do problema. A Enel é uma empresa privada e essa empresa, assim como outras empresas, tem uma prestação de serviço que deixou muito a desejar. Eu, na minha casa aqui, minha luz voltou meia-noite de ontem pra hoje, tá? Ou seja, eu fiquei sem luz até terça-feira, foi meia-noite pouquinho que voltou. Então eu fui um dos atingidos e eu posso falar enormemente sobre isso. Eu acho que o grande problema é o processo antes da Enel. É o Estado burocrático, é o Estado que custa pra contratar e pra demitir. É o Estado que não permite concorrência. É o Estado que tem a Enel com cargos de cabide de emprego submetidos ao Ministério de Minas e Energia, que também são cargos políticos indicados. É o preço da energia no Brasil que é controlado, é congelado pelo próprio Estado. E não um preço de livre mercado que permitiria mais concorrência com menos burocracias e um custo mais baixo pro consumidor com uma prestação de serviço melhor, senão a empresa que está lá prestando serviço simplesmente sairia do mercado. Como acontece, se você é dono de um restaurante e não oferece uma boa comida com bom serviço, você sai do jogo. Simples assim. Então eu acho que o problema aqui é muito mais profundo do que a própria Enel. Pra mim o problema está na causa do Estado, da burocracia, do custoso que ela é. Mas de novo, é o que a gente vê. Isso é mais uma cena da política brasileira. Realmente, eu fico sem entender.